A Constituição é clara em seu artigo 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Ainda assim, muitas pessoas acabam buscando a saúde suplementar, os chamados planos de saúde regulamentados e fiscalizados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde, nos órgãos de defesa do consumidor e na Justiça, existem muitas reclamações sobre cobranças exorbitantes, serviços negados, principalmente para pessoas com 60 anos ou mais. A principal reclamação que nós temos aí é a questão da cobrança indevida mesmo, ou seja, você, mesmo com o Estatuto do Idoso vigente, você ter uma tentativa de continuar no reajuste esse aumento por idade, então tem que ficar atento. Um segundo problema é muitas vezes a negativa de cobertura para alguns procedimentos. Nós sabemos aí que por uma questão natural, quanto maior a nossa idade, mais frequente acaba sendo o uso do plano de saúde. E muitas vezes a operadora vem aí negando procedimentos, então o consumidor ficar atento, porque qualquer negativa de procedimento, ela tem que ser por escrita e justificada. Mas o que dizem os planos de saúde? Como é composta a mensalidade de um plano de saúde para uma pessoa idosa? A Agência Nacional de Saúde, ela faz uma classificação dos valores, dos planos de saúde conforme a idade. Quando se chega na última escala dessa faixa etária, que é com 59 anos, há mais de 59 anos, que a gente classifica de melhor idade, o plano de saúde, todo mundo que tem o seu plano de saúde sabe disso, esse plano de saúde tem o seu valor máximo. Então, o indivíduo com 60, com 70 ou com 80 anos, ele vai ter esse valor estipulado. Um grande ganho que a população idosa teve é de que, completando aí os seus 59 anos, é para, não deve mais existir o reajuste por faixa etária. Então, esse é um dos principais direitos. Então, veja aí que, além de você não poder ter, nas últimas faixas etárias do plano, um aumento muito alto, ou seja, que seja desproporcional àqueles que tiveram numa idade mais jovem, você não poderá aqui continuar esse aumento. Isso no sentido de você só passar a ter, então, o reajuste inflacionário, que já não é baixo. Em 2017, por exemplo, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, autorizou aí um aumento de 13,55%, o que é quase que três vezes o valor da inflação. Mas serve de parâmetro aí, seja para planos individuais, seja para planos coletivos. A diretora comercial de uma operadora de planos de saúde de maior abrangência em Mato Grosso, explica por que é necessário este valor maior. Considerando que, na nossa sociedade atual, a chamada melhor idade ainda não é a idade da saúde totalmente, é a idade onde as doenças ocorrem com maior prevalência, a ANS classifica que exista a necessidade desse plano ter um valor maior do que aquele que é uma criança para que o pagamento equilibre as despesas. A especialista em direito do consumidor explica o que observar e como proceder em caso de suspeita de cobrança abusiva ou reajustes irregulares dos planos de saúde. O consumidor idoso sentindo na pele essa situação, ele deve sim procurar os órgãos de defesa do consumidor e até mesmo o poder judiciário para que seja aí mantido o seu direito de plano de saúde sem nenhum tipo de prática abusiva.